Olá meus amados, para quem não me conhece eu sou o Nautreno eu faço um vídeo de divulgação na minha cidade que é Salvador e publico aí para vocês hoje a minha filmagem é aqui no Dique do Toró que fica aqui mesmo em Salvador, Bahia vamos dar um passeio para o Nautreno vamos nessa aqui é o Dique do Toró tem nossa churrascaria ali vou mostrar a vocês nosso estádio de futebol que fica ali em cima está vendo ali em cima e aqui é o Nautreno todas as pessoas que vêm da Salvador eu recomendo que dê um pulo aqui no Dique do Toró, que este local é lindo demais, está certo? vou encerrar o vídeo por aqui, o vídeo não fica muito longo mas antes vou fazer um agradecimento ao lindo seguidor que segue meu trabalho, muito obrigado a vocês que Deus abençoe a vocês, está certo? não sai da plataforma, não que ainda vou ter muitos vídeos de Nautreno ainda hoje para ser publicado que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo tchau